Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o ministro Barroso, que mais uma vez falou algumas coisas meio, digamos, extremas, né? E que deixam a situação do STF realmente numa posição complicada. E lógico, a oposição já está pedindo o impeachment dele. E mais do que isso, tem chance, tá? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rúlio, Drones, Kamikazes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é dos integrantes da Suprema Corte que tem sido mais criticado. Principalmente porque ele andou falando algumas coisas aí ao longo dos últimos anos que pode ser que tenham sido tiradas fora de contexto. Outras certamente soam como muito autoritárias contra a direita. Ele, vocês lembram, foi gravado na saída da Câmara falando que não, eleição não se ganha, eleição se toma. Mas, de novo, essa frase estava solta ali no ar. Pode ser que ele estivesse contando um caso para o repórter. Enfim, não quer dizer que ele realmente acredita nisso. Mas, de qualquer forma, ficou uma coisa polêmica. Outras coisas não podem muito ser tiradas de contexto lá em Nova York, no encontro do STF, quando ele falou para os bolsonaristas que estavam reclamando com eles que perdeu o Mané. Ou seja, assumindo uma coisa meio tribal. Como assim perdeu o Mané? Que juiz da Suprema Corte que fala uma coisa dessa? A gente sabe que na raiz dessa história toda está justamente a politização da Suprema Corte. A Suprema Corte no Brasil deixou de ser um órgão técnico e passou a ser um órgão político. Qual é o problema disso? Tem algum problema disso? Tem um problema muito sério que é o seguinte. O pessoal ali não foi eleito. Então, meio que carece de legitimidade popular para estar ali. Enquanto era um órgão técnico, enquanto eram pessoas que pegavam a letra da lei e verificavam se a letra da lei estava sendo aplicada, não tinha problema nenhum. No momento que passou a ser um órgão político, isso realmente gera um problema que, bom, então eles não representam a população, né? Olha aqui. E foi o próprio Luiz Roberto Barroso que admitiu que o judiciário passou a ser um poder político, né? E o problema disso tudo, além, lógico, da inconveniência do judiciário ser um poder político, é o fato de que esse pessoal não é eleito. Eles não têm representatividade popular. E aí o povo, de forma muito justa, se sente incomodado com esse movimento. Peraí. Então quem tem a palavra final em tudo aqui na República é um grupo de pessoas que ninguém elege? Então que diabo é essa democracia nossa, que a gente vai lá na urna, aperta os botãozinhos, elege um presidente que não pode fazer nada, elege um congresso que não pode fazer nada, e no final das contas quem dá a palavra é esse grupo de pessoas que está ali no STF e que se julga político, que pode decidir tudo e não foram votados por ninguém, né? Então realmente é um problema, gera uma visão bem negativa da estrutura institucional brasileira, né? Ele próprio falou isso daqui. E está aqui a gravação do momento que ele fala isso, olha só. ... indiginoso o processo de ascensão institucional. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação. Isso, ou seja, ele está admitindo que é isso. Isso é a raiz do problema todo. Porque, de novo, repara a Suprema Corte Americana, né? A Suprema Corte Americana, primeiro, raramente vocês veem eles participando de qualquer coisa, eles não fazem encontro com o candidato, não participam de congresso, não participam de coisa. Por quê? Justamente eles têm que se manter o mais neutro possível, mesmo quando há, de fato, uma tendência para a esquerda ou para a direita e coisa e tal, os membros lá evitam ao máximo dar entrevista, falar com a imprensa, dar opinião. Por quê? Justamente porque um membro da Suprema Corte, ele deve ser técnico. É por isso que ele não é eleito. Ele não é eleito porque, supostamente, a pessoa que está ali, ela tem um papel técnico para cumprir, que é exatamente ler a lei e interpretar a lei. No momento que vira um cargo político, bom, então eu quero eleição para o STF. Por que não eleição para o STF, né? A forma, o motivo pelo qual não há eleição no STF é justamente, em tese, é justamente para você preservar o caráter técnico, né? As pessoas ali deveriam seguir a lei, aplicar a lei e ponto final. Agora, no momento que resolvem fazer política, os problemas acontecem. Por que não, então? Já que estão fazendo política, o que se evita fazer eleição para o STF? Imagina o que ia acontecer agora. Você ia ter um monte de gente, o ministro do STF ia começar a tomar decisão, não com base no que ele acredita na lei, mas com base no que é melhor politicamente para ele, para ele ganhar a reeleição lá, né? E ia começar a tomar decisões. É o que acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo, com os procuradores. Lá nos Estados Unidos, os procuradores são eleitos. E isso gera um problema que eles são muito ativistas, né? Eles começam a fazer, a descartar casos ou a perseguir pessoas exatamente como uma plataforma política. Eles sabem que as pessoas, por exemplo, o caso do DA lá de Nova York, que ele sabe que Nova York é muito contra o Trump, então ele começou a fazer processar o Trump. Por quê? Porque justamente ele quer aparecer bonito para o eleitorado dele. Deixa de ser uma cadeira técnica. Agora, se o STF já não é mais uma cadeira técnica, como o próprio Barroso admite, então por que não fazer uma eleição para o STF, né? Deixa o pessoal votar, bota o mandato no pessoal e as pessoas, a população brasileira vota. Seria uma maneira de responder a essa coisa, né? Porque é um absurdo isso daí, né? Eles eram para ser não eleitos justamente por serem um poder técnico. No momento que deixou de ser um poder técnico, tem alguma coisa errada. E é por isso que o pessoal do STF se ressente tanto com as críticas na internet. As críticas na internet são extremamente bem direcionadas. Porque é lógico, você passa a ter um poder na república que é claramente político, que é claramente opinativo e que não foi eleito. Então, peraí, que representação é essa? Cadê essa democracia aqui no Brasil? Enfim, um absurdo que ele falou. A Gazeta do Povo publicou aqui uma coluna muito boa dizendo que isso é um absurdo, que não deveria acontecer isso. O poder político no Brasil deveria ser o executivo e o legislativo. Isso é que é a essência da coisa. A população vota nessas pessoas justamente para ser representada. O judiciário era para ser um órgão técnico. Em todo o mundo, os juízes do judiciário buscam o máximo de isenção possível, falar o mínimo na mídia possível, justamente para não se confundir com o papel político na hora de julgar. Olha só, é ilusão achar que o juiz julga de forma, que o juiz tem uma cabeça em branco, que ele não tem nenhum preconceito com nada, que ele não tem nenhum direcionamento político. É lógico que tem. É lógico que os ministros do STF têm algum direcionamento político, mesmo os lados da Suprema Corte americana, que evitam falar em público, que evitam se posicionar. Mas o fato é, quando você começa a ter uma Suprema Corte que abertamente começa a fazer política, aí a coisa perde legitimidade. A população começa a se perguntar de forma muito correta, pô, peraí, então por que eu não voto nesses caras? Por que esses caras estão lá se eles não foram eleitos para essa posição? Enfim, o Guzo também está se perguntando quem autorizou o STF a ser um poder político no Brasil. E esse é o problema, porque a Constituição não autoriza isso. A Constituição diz que eles têm que seguir o que está escrito na Constituição. Mas lembra, olha o problema aqui, são eles que interpretam a Constituição, então eles interpretaram da forma... Ah não, a gente pode, a gente pode partir dos princípios e coisa e tal. É o problema que eu falo para vocês desde o início dessa ideia do judiciário principiológico, que o cara começa a ignorar o que está escrito na Constituição e a partir de princípios, mas quando você faz isso, você acaba naturalmente incluindo política, é o que o cara pensa. A verdade é, se você partir de princípios, você pode tomar absolutamente qualquer decisão. É só caçar um princípio adequado para aquilo que você está querendo fazer e pronto, você sempre acha um princípio que vai se adequar para aquela decisão. Então, acaba sendo uma decisão política, uma decisão da cachola do juiz ali, do magistrado. Enfim, e aí o outro absurdo que aconteceu foi agora num congresso da UNE, que o Barroso foi discursar, e aí já começa uma coisa estranha, porque o que um juiz da Suprema Corte está indo fazer num órgão claramente político como é a UNE, a União Nacional dos Estudantes? Pois bem, ele subiu no palco lá para falar e o pessoal começou a vaiar ele. vaiar ele porque eram bolsonaristas que estavam ali? Não, a UNE é a esquerda radical, né? É porque era o pessoal da enfermagem, que teve uma decisão dele contra o piso da enfermagem, aquela coisa toda. Mas começou a vaiar ele. E aí ele ficou chateado, aí ele falou que não porque nós lutamos contra a ditadura e derrotamos o bolsonarismo. Nós lutamos contra a ditadura para vocês poderem nos criticar aqui, coisa e tal. Mas espera aí, mas e os bolsonaristas quando criticam? Então eles não podem criticar, só pode a esquerda criticar. E o mais que chamou a atenção, nós derrotamos o bolsonarismo. Agora, eu vou tocar um trecho aqui, não dá para ouvir muito bem o que ele fala aqui, mas enfim, não interessa. O ponto aqui que eu quero que vocês me digam é, isso daqui parece para vocês um juiz ou parece um político? É o que eu falo para vocês. Se o Barroso quer fazer política, se ele quer ser um político, beleza, se candidata a deputado federal, se candidata a senador, se candidata a presidente da república, por que não? E deixa o povo votar nele. Aí ele vai poder fazer política com vontade. O que ele está fazendo aqui é política. Esse pessoal está inebriado pelo poder, porque eles descobriram que tem um poder no STF, e com o poder você pode agradar um determinado grupo que você gosta, pode prejudicar um grupo que você não gosta. O poder é inebriante por causa disso. Você começa a ajudar os amiguinhos e coisa e tal, e o cara começa a se sentir, olha só, esse cara, ele é um político. Olha a situação do sujeito. É um político. Então por que ele não abre mão do STF e se candidata a alguma coisa? Pois é, aí que está a grande parada. Ele está admitindo que ele virou um político sem sair do STF. Isso é preocupante para caramba. Isso é um problema muito sério. E ainda mais quando você vê a hipocrisia. Ele disse claramente que lutou contra a ditadura militar brasileira, e que bom que lutou. A ditadura militar brasileira realmente foi ruim. Sim, foi golpe em 64, eu concordo. Precisamos lutar contra isso daí. Ele falou que houve tortura, presos políticos, ok? E depois falou que lutou contra o bolsonarismo, mas como aponta o Fred Rodrigues aqui, qual ato autoritário do Bolsonaro ele teve que lutar contra? Exatamente quem que Bolsonaro prendeu, ou calou, ou fez contrário que ele teve que lutar contra? Não teve nada. Só teve ameaças de que Bolsonaro iria dar um golpe e que nunca se concretizaram. Então, ou seja, esse é o problema dele. Ele disse abertamente que era contra o bolsonarismo. E aí tudo bem. Você pode dizer que ele está falando aqui que nós, em termos de Brasil, o Brasil derrotou o bolsonarismo. Mas chega a ficar estranho. Esse cara é um político. Ele está falando para o público dele. Quem garante que as decisões que eles tomaram lá no STF não foram tendenciosas para um lado ou para o outro na eleição. E se elas foram tendenciosas para um lado ou para o outro, olha só, isso é errado. Isso houve um golpe na eleição. Até porque é muito engraçado ver esse vídeo mais antigo aqui do STF, dele dizendo que criou-se uma lenda no Brasil, que o STF é contra o presidente, na época o presidente Bolsonaro. Olha só. Criou-se uma lenda no Brasil difundida pelas redes sociais de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. Criou-se uma lenda... Espera aí. Então agora eu fico confuso. Porque ele estava dizendo que isso era uma fake news, uma lenda das redes sociais, que o STF era contra o presidente. E depois ele disse que derrotou o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Tudo bem. Ele não está dizendo que nós ali era nós o povo brasileiro. É o que ele está dizendo agora. Mas não deixa de ser uma coisa preocupante isso daí. Mas enfim. Mas tudo que a gente está sabendo aqui não é novidade para ninguém. E você já sabe disso. Está na cara o que está acontecendo aqui no Brasil já há algum tempo. O STF está inebriado pelo poder recém-descoberto. Está desesperado porque a esquerda não tem mais representação no povo brasileiro. O povo deixou de ser domado, deixou de ser um rebanho calminho que vota na esquerda. E o pessoal está usando todas as armas que eles têm disponíveis e indisponíveis. Tudo que eles podem fazer para botar a esquerda viva de novo no Brasil. Isso é um problema realmente muito sério. Enfim. Mas e daí? O que mudou? O que pode acontecer? Pois bem. A oposição pediu um pedido de impeachment do Barroso por conta dessas declarações. E você pode falar Porra, mais um pedido de impeachment. Putz, é lógico que não vai sair. O Pacheco não vai passar o pedido de impeachment dele. Não tem chance nenhuma de ter o impeachment de um ministro do Superior Tribunal Federal. O problema disso é que tem chance sim. Por quê? Porque essa seja talvez a única maneira do Pacheco arrumar a vida dele. É exatamente. Ou seja, embora a chance de ter esse impeachment ainda seja muito pequena, ela é diferente de zero. Porque, lembra, o Pacheco sabe que ele está queimado. Que ele foi eleito pela direita para tirar a Dilma lá em 2018 e traiu a direita totalmente. Então ele não ganha mais nem para síndico de parquinho lá no Brasil. Não ganha para mais nada. Ele vai acabar agora o mandato dele em 2026 e acabou. Ou ele vai se aposentar e vai fazer outra coisa. Mas, como eu disse, o poder é inebriante. As pessoas que experimentam o poder, elas começam a querer cada vez mais poder. E a única saída que o Pacheco tem agora para continuar no poder é ele ser indicado ou para o TCU ou para o STF. Ele quer ser indicado para o STF, pelo Lula. Só que tem um desafio para isso daí. O Alexandre de Moraes e a turma estão querendo Flávio Dino na outra vaga que o Lula ainda tem para indicar. Então, o Pacheco está ficando para trás nessa história. Agora, para para pensar. Se o Lula tiver mais uma vaga para indicar, pode ser que ele indique o Pacheco. Então, existe uma chance do Pacheco botar esse impeachment do Barroso para funcionar exatamente para ter a vaga dele no STF. Será que isso pode acontecer? Eu não sei. Eu ainda acho pouco provável. Mas é uma chance diferente de zero. Há um tempo atrás eu diria que era zero. O Pacheco não ia botar impeachment de ministro nenhum. Agora, é alguma coisa. Não sei quanto. É pequena. Mas existe. Outra coisa que o pessoal fala aí é Ah, mas será que vale a pena? Porque a gente vai tirar o Barroso e vai botar... O Barroso está com 65 anos. Ele tem mais 10 anos para sair. Aí o Lula vai indicar alguém. Vai indicar alguém novo, como o Pacheco, que vai ficar 200 anos no STF. Não é melhor deixar para lá? Bom, isso é uma conta meio complicada de fazer. Mas eu digo para vocês que eu acho que vale a pena sim. Por quê? Porque o grande ponto nessa história é justamente dar um recado para todos os ministros do STF que a coisa tem limite. Do jeito que está hoje, o STF está crescendo de poder, crescendo de poder, crescendo de poder e ninguém se opõe. E se isso continuar assim, daqui a pouco simplesmente não vai interessar mais em que você vota, não vota. Não interessa mais. Você vai estar votando no cara que vai indicar ministro. E só, mais nada, né? Então, isso é uma democracia falida. Então, se o Senado, mesmo com todo o lado ruim de ser alguém que vai ser indicado pelo Lula e coisa e tal, se o Senado botar um impeachment no ministro do Supremo, se acontecer esse impeachment a primeira vez, mesmo que a pessoa que entre seja ainda pior do que o Barroso, no final das contas estamos ganhando. Estamos ganhando por quê? Porque o mecanismo institucional limitou o STF. A partir de agora, todo ministro do STF vai continuar falando besteira, vai continuar agindo politicamente, mas vai tomar cuidado para não exagerar, porque, sabe, se exagerar, pode levar a um processo de impeachment do Senado. O Senado, de fato, passa a atuar como um contrapeso nessa história toda, né? Então, na minha opinião, eu acho que é positivo, sim, se isso conseguir passar. Eu acho que é pouco provável ainda. Acho ainda pouco provável que o Pacheco faça alguma coisa. Talvez o sucessor do Pacheco tenha mais chance. Mas vamos ver, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.